Hora de esporte, Abner Luiz chegando, tudo bem Abner? Bom dia Priscila para você, bom dia a todos em casa. Sextou né Priscila? É, eu estou por aqui, acordei mais cedo do que o normal. Primeiro dizer a minha honra e o prazer, pela primeira vez, não vou dizer que dividir bom dia com você, mas... Estou a passeio somente. Nada, você é sempre bem-vinda. Obrigada. Olha, o Remo, falando da Série C do Campeonato Brasileiro, no final de semana, bem importante para a Remo e Paissandu, naquela pegada, naquela vontade, o desejo do próprio torcedor e dos clubes não pode ser diferente em relação a sair dessa zona do rebaixamento que Remo e Paissandu entraram e o torcedor têm se incomodado muito e feito muito protesto também, não só no estádio como também nas redes sociais. E aí a gente vê, Priscila, imagens do último treinamento do Clube do Remo ontem em Belém, logo após esse treino os jogadores almoçaram e embarcaram para São Paulo. Mas peraí, Abner, o jogo não é em Minas Gerais? É. Mas é aquele negócio de fronteira, ou seja, 200 quilômetros de São Paulo fica o local do jogo. Então o Remo foi a São Paulo, treina hoje de manhã e aí toma um ônibus e vai pegar o Pozo Alegre amanhã às 4h30 da tarde. Os reforços recém-chegados, no caso do Marcelo, apesar de já estar no BID, mas não acompanhou a delegação. Não é um computador, Priscila, é um celular que a gente compra no exterior. O motor traz, liga na tomada e vai funcionar, ou seja, tem que se ambientar, passar por todo aquele período de adaptação. Tempo não temos, mas essa infelizmente é aquela realidade do futebol paraense que insiste em se reforçar quando o avião já partiu. Então essa expectativa é muito grande para essa partida, porque tem uma situação interessante. O Catalar, que é o novo técnico do clube, o segundo técnico do clube do Remo na temporada, ele, no comando dele, o Remo fez os 8 pontos. Até então o Remo não tinha pontuado e vive-se a expectativa de continuar nessa meta de não ser derrotado na Série C. Um ponto vai ser muito bom, três pontos maravilhosos, Priscila. E tem aí o clima, né, a diferença, a gente está com um calor aqui intenso e chega lá, tem uma temperatura mais amena, que precisa também ter esse ajuste. Quem conversou ontem com a imprensa foi o zagueiro Diego Ivo e ele falou que tem visto certa evolução no rendimento da equipe. Vamos dar uma olhada então no trecho da entrevista. Eu acho que nas últimas partidas a gente tem evoluído bastante, como eu já falei, e a confiança voltando, né, a gente está procurando fazer aquilo que o professor está pedindo, então isso tem dado mais consistência para a gente e a concentração também tem aumentado, né, acho que todos os setores que precisavam dessa confiança, todo mundo está começando a entender aquilo que o professor quer, então isso facilita, né, o time está mais compactado, mais concentrado, então a gente espera manter essa concentração lá em cima para a gente conseguir alcançar o nosso principal objetivo. E o confronto entre Pouso Alegre e Remo terá transmissão em tempo real no ge.globo.pa. Acesse e não perca nenhum detalhe desse jogo que exige do time azuliano. Uma outra expectativa é o seguinte, que o adversário jogou fora de casa e venceu do Figueirense, na data de aniversário do Figueirense, né, lá no Sul, e vem cheio de moral para jogar dentro de casa. Agora a gente também vive uma outra expectativa e o torcedor também, porque na partida onde o Remo venceu e até mesmo empatou fora de casa, o comportamento do Remo não foi o de um time lá atrás, acuado, para aproveitar uma bola. Vamos ver se isso permanece hoje, ou melhor, amanhã, nessa partida contra o Pouso Alegre. Priscila!